Ok, estamos prontos para começar. Boa tarde, Filomena Crespo. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos de novo ao palco da rádio. Além de mim, quem mais será que não deixa sossegar o meu sonho? Será um mero desejo que não suponho? Se é, não sei, mas procurarei dizer-me para que entendesse que não sou a sombra que procura. Sou apenas a memória de um ser que tece a teia onde se deita a amargura. Eu sou um encantador de tristezas que espera rir um dia da sua morte, assim como do lado mau da sua sorte. Encantador de tristezas, assim se vê na intimidade o meu convidado de hoje. Neste pequeno poema que escreveu, a quem o acompanha para além dos palcos, presente e reconhece o autorretrato quase perfeito. E digo quase perfeito porque destas palavras estão ausentes as notas de delhadas na guitarra portuguesa, instrumento em que é mestre exímio e através do qual nos tem proporcionado momentos de verdadeira exaltação. Recentemente editou o seu novo disco, de título Inventos. Baseado na matriz cultural do fado, ajuntam-nos aqui, de uma forma quase imperceptível, os suaves aromas da morna, os tons épicos do tango e os improvisos do jazz. E então cresce ainda mais a admiração que tenho pelo músico virtuoso que hoje sobe ao palco da rádio. Porque à técnica superlativa que revela na execução da guitarra portuguesa, alia ele a composição inspirada de temas que tanto podem partir dos cais lisboetas em busca de mais mundos, como chegar aqui abrigados no baú dos afetos. Ouvir Inventos é partir e chegar, é espanto e prazer, é ouvir e sentir tudo, tudo ou quase, o que vai na alma de um dos nossos maiores instrumentistas da atualidade. Senhoras e senhores, viva a música com Custódio Castelo. A música com Custódio Castelo. Custódio Castelo. A música com 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 Custódio.